Ó foi por mim, Oséias de Paula Ó foi por mim, Cristo meu Mestre Que tu quiseste ao mundo descer Ó foi por mim, Mestre querido Tão oprimido vieste sofrer Tão pobrezinho sentindo cansaço Ó quanto almejo Seguir os teus passos Pra não perder a divina promessa Ó dá-me mais pressa Senhor pra chegar Ó foi por mim, E tua vida Imaculada vieste entregar Ó foi por mim, Eu reconheço Por isso vem o Senhor te louvar Tão pobrezinho sentindo cansaço Ó quanto almejo Seguir os teus passos Pra não perder a divina promessa Ó dá-me mais pressa Senhor pra chegar Pra não perder a divina promessa Ó dá-me mais pressa Senhor pra chegar Ó dá-me mais pressa Senhor pra chegar Ó dá-me mais pressa Senhor pra chegar Foi por mim, foi por você, foi por todos nós e ele morreu O Senhor Jesus O Senhor Jesus Amém.